E aí, minhas crianças? Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Tá tudo bem? Isso, como passaram o final de semana? Foi um final de semana muito legal? Muito, né, gente? Cheio de novidades, cheio de novidades. Então, pra vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa aula online. Eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Nós, professores do segundo ano, ficamos muito felizes quando a gente sabe que vocês estão acompanhando as aulas, certo? Estão fazendo tudo direitinho. Tem alguma dúvida? Fala com a professora. Ó, a gente fica muito feliz. Então, pra desejar a vocês aí uma segunda-feira bem legal, hoje, 16 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, eu espero que vocês, ó, estejam bem ligadinhos, olharam já a agenda. Quem aí já viu a agenda? Hein? Quem já copiou? Gente, olha, eu espero que vocês estejam copiando as agendas. Quando vocês vêm pra escola, a gente vê a agenda direitinho. Tem criança, porque o dia que tá lá, ele não copia a agenda. Então, eu creio que você não é assim, né? Então, pra vocês aí, vamos aí, ó, nossa agenda de hoje. Hoje nós temos um novo projeto. Um projeto lindo, cheio de novidades que a gente oferece pra vocês, certo? E o nosso projeto hoje, eu vou dizer pra vocês o título do nosso projeto. Vai começar aqui, ó. Folclório traz. Folclório traz o quê, né? Estamos aí começando. Nós vamos ter agora o dia do folclore. Então, por esse dia, nós estamos aí trabalhando o folclore. Tem gente que acha que o folclore não é uma coisa importante. Mas é, viu, crianças? O folclore traz o quê pra gente, olha? Gente, o folclore traz ensinamentos, traz arte, ó. O folclore traz, vou bem perto da câmera com a nossa caixinha aí de novidade. O folclore traz cultura, arte, encanto e também sabe o quê, gente? Conhecimento, certo? Traz aí conhecimento, traz cultura, traz arte, traz encanto, traz ensinamentos. O folclore traz muita coisa legal. E durante toda essa semana, nós vamos estar trazendo pra vocês, vou mais um pouquinho aí mostrar pra vocês, nós vamos estar trazendo essa caixa cheia de novidades. Todos os dias, cada professora que vai vir aqui no seu dia, vai tirar daqui uma novidade pra você, pra nós sabemos o que é que o folclore traz pra gente. De tudo de bom, né, gente? O folclore, ele é cultura. Tia Sueli trouxe aqui pra vocês tudo sobre hoje o que é sobre esse nosso projeto. Folclore traz encanto, ensinamento, cultura, conhecimento, tudo isso o folclore traz pra gente. Então, pra começar aí a nossa segunda-feira, todos cheios da presença de Deus, vamos aí falar com ele, vamos, vamos agradecer a ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprendermos, né, sobre tanta coisa legal, certo? Fechar aí o teu olhinho. Querido Deus, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de aprendermos. Senhor, vem abençoar cada criança, cada lar, cada família, que cada criança esteja disposta a abrir sua mente, seu coraçãozinho, tirar do seu tempo para aprender, Senhor, e colocar tudo o que é aprender em prática. Já te louvamos, já te agradecemos por tudo. Amém! É amém! Então aí vamos saber um pouco sobre esse projeto lindo, né, gente? Que está aí cheio de coisas legais. O que é o projeto? Primeiro, a gente vai saber o que é o folclore. Que essa palavra tão bonita. A tia trouxe aqui todo coloridinho, porque o folclore, gente, é coisas alegres, tá? Coisas maravilhosas pra gente. Então, cada dia aí a gente vai trazendo. Hoje a tia Sueli vai falar um pouco sobre essa cultura linda, o que é o folclore. Vou aí pra você ler junto comigo, certo? Ó, certo? Ó o que é o folclore. Folclore é um conjunto de tradição e manifestação popular. Constituindo polenda, mitos, provérbios, danças, costumos que são passados de geração em geração. Olha a importância do que é o folclore. São aí o que? Tá dizendo, gente, que folclore é um conjunto de tradição. São tradições que são passadas, manifestações que são passadas de pessoas pra pessoas. Nós não temos aí na nossa grade curricular, no boletim de vocês, uma matéria sobre folclore. Então, nós vamos passando durante os nossos projetos sobre o que é isso que é tão importante. Gente, alguém pode... Algum adulto equivocado pode dizer pra você que isso não é importante. Mas nós aqui da escola estamos dizendo pra você que é importante. É uma data que a gente deve estar sempre relembrando, porque faz parte da minha vida e da sua vida. Isso. À medida que as professoras vão trazer pra vocês aqui sobre esse tema, você vai conhecer que faz parte da sua vida. É. Porque quando fala de manifestação populares, de lendas, tia, a lenda é mentira? A lenda, gente, são contações de história que aconteceram em várias regiões do nosso país. Porque o folclore, ele tá presente na região norte, na região nordeste, na região sudeste, na região sul, na região... em todas as regiões do nosso país, né? Na região sudeste, que a tia já falou, né? E na região centro-oeste. Então, o folclore dá presente em todas essas regiões. As lendas, né? Que falam, elas estão presentes em várias regiões. Cada lenda traz a história daquela região, né? Por exemplo, a lenda do boto cor-de-roça. Quem de vocês aí não ouviu falar no boto? A tia vai mostrar bem rapidinho aqui pra vocês, mas as professoras vão trazer... Outro momento. Vou tirar aqui da nossa caixa, ó. Vou tirar aqui da nossa caixa um pouco dessas lendas de cada região. Não deu pra trazer de todas, mas algumas vocês vão ver aqui com a tia suede. Nós temos aqui, ó. Na região norte, fala sobre o boto cor-de-rosa. Por quê? Porque lá na região norte tem o Pantanal, o Amazônia, o Pará. E lá é cercado de lagos, lagoas, açude, né? Lá é cercado de muitos rios famosos. Então, lá está presente a lenda do boto cor-de-rosa. A tia vai aqui... As professoras que vão trazer sobre essa lenda aqui do boto cor-de-rosa, vai falar mais um pouco sobre ele. A tia vai só apresentando aqui. Já lá na região nordeste, fala da cuca. Quem aqui já ouviu falar da cuca? Do sítio do picapá amarelo, aquela... Parece um jacaré com cabelo bem colorido. A tia não trouxe a foto dela. Mas você já ouviu falar da cuca, né? Então, já lá na região... Aqui no nordeste, fala da cuca. Que tem aquela historinha do sítio do picapá amarelo. Já aqui no sudeste... Lá no sudeste é do Curupira. Fala por causa da mata, que o Curupira defende as matas. Defende ali... Ele é um guardião das florestas. E já na região sul, que é uma região onde tem muita fazenda, onde tem muitos animais, fala do negrinho do pastoreu, que é outra lenda, certo? Então, crianças, essas lendas que o folclore traz pra vocês, elas têm um ensinamento. Elas falam pra você exatamente isso que a tia acabou de dizer. Eu vou pregar aqui no quadro, né? A gente falando sobre eles. Sobre o folclore, que é um conjunto aí de tradições, um conjunto aí de manifestações populares, que é constituído até pelos provérbios. Lembra os provérbios que a gente fala? Que é casa de ferreiros, pé de pau? É um provérbio, né? Então, tem tudo isso no nosso folclore. E hoje, as professoras vão falar sobre o provérbio. Temos aí também sobre as danças. Quem gosta de dança, né, gente? Tem vários tipos de dança aí, presente no folclore brasileiro. E as comidas, a gente fala do... O que que tem de comida na região? As brincadeiras, também que envolve os costumes. Que lá dentro do costume entra dança, entra as brincadeiras. Então, nós vamos estar trazendo pra vocês o que é... É o que é tudo aí sobre o folclore, certo? Gente, já a palavra folclore, ela é de origem lá inglesa. Então, ela tem uma origem do inglês. Ó, é o folclore. Folclore, só que é com K. A gente vai mostrar aí perto do monitor pra vocês. Certo? Ó, e o que ela significa? Cadê a empatia? Pronto? Leu? Agora a tia vai ler aqui com vocês. Perto, o microfone. Folclore é... Tem origem no inglês. Folclore significa o quê? O foque significa povo, né? E o lore, o foque significa povo. E o lore significa sabedoria e conhecimento que está aqui na lousa já de outros alvos. Tá vendo, gente? Como os nossos projetos sempre tem algum dentro do outro. Então, assim, a palavra folclore, né? Sabemos que foque, só que aqui é com K, é povo. E o lore é conhecimento, sabedoria. Então, a tia vai trabalhando com vocês aí sobre essa palavra tão linda, folclore. É bonita, né, gente, essa palavra. Certo? O folclore, ele é um produto de um país. E nós, brasileiros, temos esse produto maravilhoso. Nós, brasileiros, temos a oportunidade de estar aqui, tendo contato com essa cultura tão linda, crianças. Tão maravilhosa. Então, assim, é um presente dos nossos antepassados. Antepassados contavam a história do Boitatá, das lendas, que é a lenda da Mandi, a lenda da Vitória Régia, né? Então, gente, tudo isso é cultura. Vai sendo passado de geração em geração. Se a tia Sueli tá falando aqui hoje, que o folclore traz, é porque, gente, não foi esquecido. A escola que a tia Sueli estudou, a escola que a tia Adriana, a tia Ana, todos os profissionais aqui do NEDNO que estudaram, passaram pra elas. E a gente tá passando pra vocês. Aí vocês vão passar pra outros, outras gerações, certo? Gente, é muito maravilhoso estudar sobre o folclore. Porque ele vai trazer ensinamentos que, muitas vezes, tem alguns livros que não trazem, né? Não tem um livro só de folclore, como um livro de língua portuguesa, que nós vamos estudar hoje. Então, a gente passa aqui através de nossos projetos. E vocês vão aprendendo aí, porque quando eu leio uma lenda, quando eu escuto uma lenda, tudo isso vai me ajudar a desenvolver o quê? O meu conhecimento. Aqui, ó, conhecimento, a sabedoria. Então, esses projetos, esse projeto também, todos os nossos projetos são maravilhosos. E esse também é muito maravilhoso. Então, ele traz pra gente o quê? Aprender um pouco sobre o nosso Auroge, sobre o povo brasileiro. O que é que tá presente em cada região do país. Na região Nordeste, na região Norte, na Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, todas as lindas, todas as comidas, todas as danças, todos os costumes, né? Todas as brincadeiras que estão presentes nessas regiões. Então, aí, você aprendeu já o que é folclore? Isso. Tinha um conjunto de tradições, de manifestações culturais. Tinha Sueli. Folclore quer dizer o quê? Folclore quer dizer povo. É, e Lore quer dizer o quê? Sabedoria, conhecimento. Então, nós estamos aprendendo sobre o nosso povo. Sobre a cultura do nosso povo. Gente, é importantíssimo. Nós temos aí várias civilizações, vários povos se desenvolvendo, colocando ali os seus costumes. E a gente vai e abraça. Mas vamos abraçar essa aqui também, ó. O folclore, né? Vamos abraçar aí o nosso folclore, aí as nossas histórias, as nossas lendas, as nossas danças. A Tia Sueli veio hoje com a blusinha do Cordel, porque Cordel também é algo da nossa cultura. E nós vamos abordar nesse nosso projeto também. Nós vamos falar um pouco sobre o Cordel. O que é o Cordel? Ah, gente. Nós vamos abordar o que será esse Cordel que nós trabalhamos lá em junho, certo? Então, sejam bem-vindos aí. Vamos aí hoje aprender essas coisas lindas que a Tia Sueli trouxe aí pra vocês sobre o folclore, né? Folclore é o quê? O folclore traz. Traz coisas maravilhosas, traz coisas legais pra gente. Então, gente, vamos aí durante a semana, durante toda a semana. Não deixe de ficar ligadinho que essa caixa aqui, ó, cheia de novidade, vai vir todos os dias com vocês com muita coisa legais aqui dentro pra vocês aprender o que é que o folclore traz. Cultura, arte, encantamento, ensinamento, certo? Então, pra vocês aí, fiquem ligadinho, tá bom? Então, vamos à nossa agenda. Já começamos aí a nossa agenda de hoje com o nosso projeto lindo, certo? A Tia Sueli vai trazer hoje pra vocês mais uma vez a nossa aula de hoje, os nossos conteúdos sobre língua portuguesa. E aí, quem já olhou lá no grupo, a agenda, e já pegou esse livrinho pra nós estudarmos, hã? Já tá aí tudo preparado? O estojo, né? O... A garrafa d'água, a Tia Sueli sempre deixa dela aqui, que a Tia Sueli toma muita água. Vocês vão ver, vão sempre me ver tomando água, certo? Então, pra vocês aí, peguem aí esse livro, vou esperar, pegaram? Uhum. E o que é que nós vamos estudar, Tia Sueli, no livro de língua portuguesa? Gente, língua portuguesa já está dizendo, nós vamos aí treinar a nossa leitura, o encontro com a nossa fala, né? O nosso idioma é português. Então, a gente tem que falar muito bem esse português. Às vezes, a gente dá uma escorregadinha, porque fala muito rápido, né? Mas, esse português tão lindo, eu tenho que compreender o que é que eu estou lendo. E aí, quem gosta de ler? Eu! Você gosta de ler, a Tia Sueli também gosta. E nossa aula de hoje, a gente vai pegando aqui os materiais dela, como vocês vão pegando aí de vocês também. As nossas páginas de hoje, nós vamos estudar aqui, ó, na página 77, certo? Vocês vão estudando aí, na página 77, aqui, ó, certo? Nós vamos aí abrir, nós vamos fazer a leitura de texto. Tia Sueli já deu várias dicas aí pra você que gosta de fazer a leitura de texto. Eu gosto. A Tia Sueli disse que o segredo pra interpretar a leitura que você tá fazendo é você ler várias vezes, até compreender o que é que você está lendo. E aí, quem já compreende o que tá lendo? Na página do nosso livro de língua portuguesa, nós vamos trabalhar a página 77, a leitura. Já a página 77, que é a leitura de novo, e a 78, vai ser pra casa, certo? Vocês vão ler novamente pra resolver o estudo do vocabulário e o estudo do texto. A gente vai fazer a primeira leitura aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Começando a leitura de hoje. Tem tudo a ver com o nosso momento, viu, criança? Segundo, é, leitura de texto. Bom? Vocês vão acompanhar aqui a leitura com a Tia Sueli? Vamos lá. É, segunda, a tia vai colocar aqui, mas você vai acompanhar no seu livro. Não olhe com a Tia Sueli, olhe perto do seu monitor, do seu celular, do seu tablet. Segunda, 15 de agosto de 2013. Olha aí. Querido diário, ontem foi muito chato quando papai e mamãe começaram a falar alto. Mas tão alto que os ouviam, que os ouviam falar do meu quarto. Nessa noite, não houve história pra eu dormir. Não sei o que aconteceu, mas papai ficou muito bravo com a mamãe. Ela começou a chorar, aí não aguentei. Me escondi debaixo do lençol e deixei as lágrimas caírem sem economizar. Mas adormeci e não vi como terminou a situação tão chata. Hoje, logo cedo, mamãe me chamou pra conversar e me explicou o que aconteceu ontem à noite. Ela e o papai estavam resolvendo problemas de adulto. E hoje me diriam o que ficou resolvido. Mas que não me preocupasse que a solução seria a melhor para toda a família. Fui para o colégio muito ansiosa. Pra chegar logo em casa e saber se havia decidido o melhor pra toda a família. Mas as horas não passaram. A professora Beth parecia que não ia parar mais pra lá. E os exercícios foram muito mais longos que o normal. Finalmente, cheguei em casa. O carro de papai estava na garagem. Fiquei com medo da solução. Mesmo a mãe me dizendo que seria a melhor. Então, cheguei devagarinho e ouvi o choro de alguém. Na verdade, era o choro dos dois. Mas dessas vezes, não falavam alto e estavam abraçados. Achei diferente, mas não sabia o que pensar. Até que me viram chegar e me chamaram pra conversar. A mamãe me falou que resolveram que o melhor para a família era ficarmos todos juntos e enfrentarmos as dificuldades. Como fiquei feliz? Como fiquei feliz? Acho que aquela era a melhor. Que realmente era a melhor solução. Alexandra, oito anos. Gente, vocês viram aí a leitura do texto, não foi? A leitura do texto é um diário. E quem está escrevendo o diário, está aqui no finalzinho do livro. É a menina Alexandra e ela tem oito anos. Gente, diário. O que é diário? Diário era um caderninho que as meninas antigamente... Eu não sei se algumas das meninas que estavam vendo a tia Sueli tem. Mas o diário era um caderninho na qual os meninos também tinham alguns meninos. E eles colocavam pra fora, escreviam tudo o que aconteceu com eles. Isso está se perdendo hoje em dia. Mas um diário era muito bom. E se você quiser pedir à sua mamãe pra comprar um diário, você pode ir pra ver se você encontra na alguma livraria. Ou você pode comprar um caderno bonitinho, mas geralmente o nosso diário, quando a tia Sueli tinha um diário dela, tinha um cadeadinho. E a tia trancava pra ninguém ver tudo o que eu escrevia. Nem a minha mamãe, nem o meu papai. Então o diário era muito bom, porque tanto trabalhava a leitura como a escrita. E também o diário é bom que a gente coloca pra fora, às vezes, aquilo que deixa triste um coraçãozinho da gente. No caso aqui, a Alessandra, de oito anos, ela escreveu tudo o que aconteceu na casa dela. Então a tia Sueli, com a leitura que a tia Sueli fez, primeiro a Alessandra colocou aqui a data. Qual foi a data que ela colocou no diário dela? Segunda, 15 de agosto de 2013. Quase aqui a nossa data. Só que hoje é 16. Ela colocou como se fosse ontem, 15. Então, 15 de agosto de 2013. Então aqui ela colocou pra quem ela tava escrevendo? Pro diário. Então ela colocou o querido diário. Olha essas cartinhas que vocês fizeram pras professoras de vocês. Quem aí já fez a cartinha? Já veio deixar? Ou trouxe pra sua professora? Então aqui a Alessandra, o nome dela é Alessandra. A Alessandra, de oito anos, escreveu tudo o que aconteceu. E é muito bom quando a gente escreve. Se você quiser pedir a mamãe pra comprar um diário pra você, você fica à vontade. Tá? Aí você pode escrever tudo o que aconteceu aqui. Só que o nosso texto de hoje, olha aí, o texto de hoje. O nosso texto de hoje tem algumas palavras em negrito. São cinco palavrinhas. Olha aí, enquanto a tia, a senhora vai tomar um gole d'água ali, tomar um pouquinho d'água, você vai olhar quais palavras que estão aí no seu texto de negrito. Estão de forma mais escurinhas. Olha aí, maior. Olha aí. Pronto? Olharam, observaram? Então essas palavrinhas em negrito, a tia já falou pra vocês em outro momento. São as palavras novas. Que vocês vão ampliar o vocabulário de vocês. São palavras que vocês vão saber. O que é as palavras e o que são o significado dessas palavras. E esse vocabulário, geralmente no livro de vocês, toda a vida vem vir aqui. Já expliquei pra vocês também. Vamos ler a quantia sua ali? Vamos lá. São quatro palavrinhas. Aí tem dizendo o que é adulto. Eu creio que você já sabe o que é adulto. Vamos ler aqui. O que é adulto? O que é que o nosso vocabulário tá trazendo pra gente? Que atingiu o máximo do seu crescimento. Que ou quem alcançou a maioridade. Quem ficou de maior, né? Vocês sabem quando a pessoa fica de maior? Depois de 18 anos, né gente? E a outra palavrinha que tá aqui no seu vocabulário é ansiosa. O que quer dizer ansiosa? Ah, a tia Sueli tá ansiosa. Ansiosa quer dizer inquieta. Quando a pessoa tá aflita. Às vezes a tia Sueli fica assim um pouquinho aflita, inquieta. Aí a pessoa fica ansiosa. Querendo que o dia chegue logo. Quando a mamãe diz que vai chegar. Amanhã você vai pro cinema. Você não consegue dormir direto pensando no dia do cinema. Você fica ansioso. Aflito, né? Querendo que chegue logo. Bravo. O que é bravo? Com raiva. Irritado. Feroz. Isso é brava. Né? É bravo. Devagarinho. Acho que você já sabe o que é devagarinho. Vamos ler aí. Muito lentamente. Diário. O que quer dizer diário? Escrito que se resiste a acontecimento do dia a dia. Né? Como a tia Sueli falou. Diário é um livrinho, um caderninho. Onde as crianças, os adultos e adultos que tem diário. Né? E vai escrevendo tudo que acontece no dia. Escreve. Gente, tem gente que tem muito diário. Porque todo dia escreve o que é que acontece com ele. Ou com ela. É muito bom. Se você quiser experimentar essa experiência, pede a mamãe pra comprar um diário pra vocês. Tá bom? Então, essa foi a nossa leitura da página 77. Lembrando que em casa você vai ler ela novamente e resolver a 78. A 78 tem o estudo do vocabulário e o estudo do texto. A tia Sueli já explicou pra vocês que o estudo do vocabulário eu vou fazer com a ajuda da página 77 aqui do meu vocabulário. Já o estudo do texto, você vai resolver com esse texto aqui. Não vou colocar a resposta da cabeça de você não. A não ser que seja a resposta pessoal. Tia Sueli, esse livro aí tem alguma resposta pessoal? Vamos descobrir, tia Sueli, se há tempo, certo? Alguma resposta pessoal? Só, gente, que a tia Sueli vai colocar pra vocês responderem em casa. A 78 e a 79. Também tem a 79, o restinho, viu? Da 79. Aí, gente, só tem resposta pessoal a 6, né? E a 7, uma da página 79, que é pessoal. Ó, certo? Abrei o livro na página 79. Aqui é a página 78, que a tia já apresentou pra vocês. E a resposta pessoal só tem na 6 e na 7. Mas as outras questões, vocês vão resolver de acordo com a página 77. Pronto. Tia Sueli já acabou a aula, né? Nós temos novidade aqui pra vocês. Gente, juntamente com vocês aqui, eu vou trazer um assunto novo de língua portuguesa. Além da leitura de texto que vocês vão fazer em casa, vocês vão resolver e aprender com a tia Sueli um novo conteúdo em gramática. Tia Sueli vai ser no livro de gramática? Não. É no livro de língua portuguesa. Certo? É nesse livrinho aqui. Bom? Nesse livrinho aqui que vocês vão responder. Vamos aprender sobre esse novo assunto. Aí, gente, nós vamos aprender sobre esse novo assunto. Na página 79, o restinho da 79, 80, 81 e 82. Certo? Nós vamos aprender o quê, Tia Sueli? Abre aí, né, página 79, 79. Abre aí. Vou ver aí, perto do bonito. Ó. A página 79 só, que é desse ladinho. Esse aqui vocês não vão resolver que é a estuda do texto. Vamos aqui, ó, desse ladinho. Tia Sueli também tem um texto. Gente, tem assim, gramática. E nós vamos estudar hoje sobre... Vou levar a plaquinha aí. No livro de vocês, hoje, em gramática, no livro de língua portuguesa, eu sou. Gênero do substante. Tia. Quando a gente fala sobre gênero, gente, a gente fala sobre... Que é macho, fêmea. A gente fala feminino, masculino. Quando a gente fala homem, mulher, é tudo relacionado a isso. Certo? Então, hoje, nós vamos generar essa palavra aqui. E do substantivo, que a tia já falou pra vocês, o que é substantivo? É todas as coisas que tem à nossa volta. Pessoas, objetos, né? Então, hoje, nós vamos estudar sobre esse substantivo. O gênero do substantivo. O que é esse gênero do substantivo? Como a tia Sueli falou, o gênero do substantivo já é esse aqui. Vamos ler primeiro esse poema aí, aqui, ó. E depois a gente vai explicar pra vocês o que é gênero do substantivo. Tá bom? Vai lá, coloca pra ler com a tia Sueli. Leitura, leitura, leitura. Né? Sempre lendo. Sete vidas. Elisa Santos. O gatinho faminto ficou engasgado. Meu Deus, que talo? O pobre velhinho. Não podia morrer, pois as sete vidas ainda tinha muitos pra viver. A gatinha Fifi, com força e vigor, deu um aperto só. Fez a comida sair. Gente, esse é um poema. Esse poema em sete vidas, da Elisa Santos, fala do gatinho e fala da gatinha. Certo? Então, essa palavra gatinho e gatinha, elas são a palavra de, traz aí essa palavra, o gênero. Isso, fala aí sobre o gênero do substantivo. De que gênero é esse? Gato é do gênero masculino. Certo? Gato é do gênero masculino. Já gatinha, que tem aí no texto bem aqui, é do gênero feminino. Certo? Então, aí essa palavra. Tia, o que é gênero? Quando falar em gênero do substantivo, você já sabe. Tia, o masculino e o feminino. Já aí, o poema de vocês já traz duas palavrinhas. Gatinho é masculino e gatinha é feminino, né? Macho e fêmea, né? Então, aí a tia Sueli tá explicando pra vocês. Esse gênero do substantivo, ele possui aí duas formas. Que é o masculino e o feminino. Que nós chamamos isso aqui de gênero. Masculino e feminino é o gênero. Macho e fêmea, masculino e feminino. Masculino vem o M de macho. Femenino vem do gênero fêmea. Então, masculino e feminino, certo? Então, vamos lá. Antes desse... Antes desse... Quando a gente vai falar uma palavrinha, a gente usa também uns artigos, né? Ou nós usamos uns artigos. O que é artigo? É umas palavrinhas pequenininhas que ela complementa o substantivo, certo? Nesse caso aqui, o substantivo a tia vai trazer aqui pra vocês, com alguns aqui pra vocês. E bem grande, pra vocês verem. Certo? Bem grande. Ó, que a tia colocou aqui. Gente, no masculino, geralmente, antes de qualquer palavra, antes de qualquer palavra, qualquer substrativo do gênero, eu uso ó. Ó, ós, um e umas. Vou já explicar pra vocês. Nesse masculino aqui, certo? A gente vai colocar... Vou explicar pra vocês. Já no feminino, eu uso esse aqui, certo? O a, as, uma e umas, certo? Pronto. Já tia vai... Agora a tia Sueli vai... Tia Sueli vai agora... Dar exemplo, pra que vocês saibam o que é que nós estamos falando, certo? Como assim, tia Sueli? E vou dar exemplo, pra que vocês saibam do que eu estou falando, tá bom? Certo? Vamos lá. A tia Sueli trouxe aqui algumas palavrinhas, além do que vocês já viram aí, certo? Ó, eu trouxe aqui as palavrinhas. Masculina, certo? Lepatia. Menino. Certo? Gato. Que aí no teu espaço gatinho, não foi ó. Gato. Gato. E a tia vai colocar outro aqui pra vocês. Certo? Lê aí, eu vou no minitor. Príncipe. Valeu quanto a tia você compreender. E alto. Não sai daí, não. Fica sentadinho. Alto. Menino, você já sabe o que é um menino. Um gato também é um animalzinho. O príncipe é o filho de um rei. A autor é quem produz alguma coisa. Um livro, um artigo, uma reportagem. Certo? Então, agora, a tia Sueli vai explicar aqueles artigos que a tia Sueli falou. Espera aí. A gente vai explicar pra vocês o que é, como é que eu coloco esses artigos aí. Aí. Bom? Vamos lá. Tá vendo? A tia não falou desses artigos, né? Que eu coloco antes o substantivo? Ó, ós, um e uns. Aí, aqui, nós temos esse substantivo masculino. Né? De gênero masculino. Temos menino, gato, príncipe e alto. Aí, a tia Sueli, ó, vai colocar qual é desses aqui? O ó, o ós, um, ou uns. Qual que combina, né, tia? Eu posso colocar o menino ou um gato. Né? Agora, se for mais, fica os gatos. Se for mais de menino ou menino, ós, menino. Certo? Mesmo jeito. O príncipe ou um autor. Certo? Tá vendo que é o artigo esse aqui? Que eu coloco o ós da palavra, desse substantivo aqui, masculino. Certo? Menino é um substantivo. Gato é um substantivo. Príncipe é um substantivo. E autor é um substantivo. Só que são de gênero o quê? Masculino. Na verdade, a palavra é de gênero masculino. Agora, a gente vai mostrar pra vocês aqui, de gênero feminino. Substantivo de gênero feminino. Certo? A gente vai colar aí na lousa. Não sai daí, fica prestando atenção. Pra que vocês... Ó. Vamos para o feminino. Né? Feminino. Aqui, umas palavras feminino. Vamos lá. Deixa eu colocar aí. Você vai ler no bonito. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó. Primeira palavra. Feminino. Isso. Lê quantia. Menina. Vamos aí. Qual a outra palavra? Qual é? Isso. Se é gato, feminino é o quê? Gata. Já leu aí, né? Gata. Certo? Aí, o outro. O feminino de príncipe. Qual é o feminino? Feminino de príncipe é o quê? Princesa. Certo? E agora, o feminino de autor. É o quê? Se for uma fêmea, ou a mulher, é o quê? Uma autora. Certo? Aí, agora, a tia vai vir com os artigos que nós temos aí, falando aí na página 79. Vem aqui, criança, ó. Depois você faz a leitura pra você compreender que é isso que a tia Sueli tá explicando. Tudo que a tia tá explicando aqui, tá aqui no livro de vocês, viu? Aí, tá aí os artigos, ó. Qual os artigos? A, as, uma e uma, certo? É mesmo aqui que a tia Sueli falou. Menina, fica o quê? Eu ativo aqui, ó. A menina. Também, se eu quiser colocar, dá uma gata. Uma princesa. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Só pra vocês compreenderem direitinho o que é esse gênero aí de substantivo. E a autora. Certo? A tia usou só esses dois. Porque só tem o A e o 1, certo? Com a menina, uma gata, uma princesa, a autora. Compreenderam aí sobre o gênero aí do substantivo? Né? As palavras que a tia Sueli trouxe aqui hoje são substantivo. Só que elas estão divididas em dois gêneros. Que gênero é esse? Qual é? Masculino. E o que mais? Feminino. Pronto? E aí? Deu pra compreender o que a tia Sueli trouxe agora na página 79? Deu pra compreender? Então, aqui na página 80, gente. Ó. Na página 80 tem uma tabelazinha. Certo? A tia Sueli não vai ler, mas eu quero que vocês leiam em casa. Certo? Aqui, ó. Tem uma tabela onde tem o substantivo. Mas, que a tia Sueli falou, né? Aí, o macho é uma palavra de gênero masculino. Fêmea, de gênero feminino. Aí, tem algumas palavras aí de gênero masculino. E outras de gênero feminino. Aqui é uma tabela de... Se você tiver dúvida, né? Vamos supor aqui, ó. O lobo. O lobo. Qual é o feminino de lobo? A lobo. O ofo. A ofo. A tia vai pegar um bem aqui, que às vezes as crianças erram. Supor, o gênero. Né? Não é uma palavra que vocês usam no vocabulário de vocês diariamente. Mas, o gênero anora. Tudinho tem aqui, ó. A tia não vai ler com vocês. Mas, vocês façam uma leitura em casa. Na sala de aula. A tia é linda. Vocês iam ajudando a tia Sueli. Mas, aqui, vocês vão lendo aí em casa, certo? Ó. Para indicar. Bem aqui, ó. O leão e a leoa. É... Para indicar o masculino e o feminino. De certos animais, usamos a palavra macho e fêmea. Vamos supor. Cobra. Cobra não tem o gênero, né? Masculino e feminino. A gente usa, assim, ó. Quando é uma cobra de gênero, né? Que é o macho. A gente diz, é uma cobra macho. Ou uma cobra fêmea, certo? Então, assim, tem alguns, alguns, algum substantivo que não tenha dividindo, né? Certo? Então, aí, tem alguns para vocês. Na página 80, que a tia acabou de mostrar para vocês, nós vamos praticar agora na primeira questão. Aqui, certo? Vamos lá praticar. A tia vai tirar um instantinho aqui. E vou colocar desse lado, caso a gente precise. Tá bom? Vai que a gente precisa, né, crianças? E aqui, nós vamos praticar. Bom? Vou apagar até a agenda. Que eu sei que vocês já copiaram lá no grupo. Lá do grupo. Certo? Para ficar bem espaço para a gente trabalhar. Certo? Se a tia precisar, a gente pede. Vou... Acabei aqui, ó. Gênero do substantivo. Vou apagar para a gente começar a treinar e a praticar o que a tia explicou aqui sobre o gênero do substantivo. Vamos praticar agora? Vou aqui apagar a agenda. O que eu sei que vocês já fizeram. O que eu sei que vocês já fizeram. Né? Sei que vocês já fizeram. Vamos agora praticar. Vamos lá. Primeira questão. Vamos saber o que é. Que a primeira questão está pedindo para a gente fazer na página 80. Tá bom? Complete a cruzadinha com o feminino das palavras. Aqui, gente, ó. Nós temos cinco palavras e elas estão no masculino. Elas estão no masculino. Nós vamos agora colocar dentro dessa cruzadinha o feminino. Certo? O feminino. Como assim, tia Sueli? Vamos supor. Número 1, não tem pato? Né? Número 2, tem o que? Leão. Número 3, tem o que? Cavalo. Número 4, pombo. Número 5, tem o que? Macaco. Aí você vai lá para a cruzadinha. Eu vou colocar do jeito que eu gosto de fazer para vocês. O número 1 está bem aqui. Está vendo? Certo? Já falei para vocês. Façam as cruzadinhas com letra de baixão maiúsculo. Porque às vezes você faz de minúscula e a tia não compreende. Faz de maiúsculo. A não ser que você tenha uma letra bem legítima. O número 1 não é pato? Ela está bem aqui assim. Aí está aqui no ciclo. 4 ciclo. Né? Não é bem o ciclo, né? Aí, gente. O número 1. Qual é o feminino de pato? Se eu tenho pato, quem é a fêmea do pato? Isso. A pata. Aí eu coloco, ó. Pá-ta. Certo? Pata. O número 2. Está onde? Tia, o número 2. Está bem aqui, ó. Né? Bem aqui. Ó. O número 2 está bem aqui. Certo? Qual o número 2? Qual o animalzinho? Leão? Qual o feminino de leão? Tia, eu posso olhar aqui? Será que tem? Será que tem o feminino aqui? Tem, ó, gente, ó. Vai ter algumas palavrinhas que vão ajudar vocês na atividade aqui. Leão. O feminino de leão é o quê? Le... Ou a. Está vendo, ó? E o número 3? Vamos procurar onde é que está aqui o número 3. O número 3 está bem aqui, ó. Está bem se são 3? Sim. 3. Vamos botar bem aqui o 3. 1, 2, 3, 4. Qual é o 3? Qual é a palavrinha, o animalzinho, o substantivo aí? Cavalo. Tia, qual é o substantivo de cavalo? Tem aí? Tia, a tia, olha, se tem aqui. Tem, gente, tem aqui, ó. Certo? Tem aí. Então, o substantivo de cavalo é égua. Certo? Égua. Lembrando que égua tem um acento no E, certo? Égua. Pronto. Agora, nós vamos para o quarto, que é pombo. Qual? Aí. Tia, tem aqui? A tia Sueli já olhou se tem aqui nessa... Nessa... Nesse substantivo aqui, nesse quadro. Eu não encontrei, gente. Certo? Mas... É pomba. Viu? Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? São cinco círculos, né? Aí, ó. Pomba. 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 Certo? Dá para vocês verem direitinho? Deixa eu ver. Dá, era bonito? Dá. Pomba. Vamos para agora a de número cinco. A de número cinco, gente, ó. Eu vou até colocar... Pomba mais para cá. Porque ela pega... Aqui. Certo? Com... Bá. A de número cinco vem assim, ó. Né? Certo. Tem um círculo bem aqui. Tem um círculo bem aqui. Ó. A de número cinco é macaco. Qual é o feminino de macaco? Ma-ca-ca. Ma-ca-ca. Certo? Pronto. Ficou assim a minha cruzadinha. Respondi dessa maneira. Pronto. E aí? Estão compreendendo? Estão compreendendo como é para ser feito? Bem bonito aí. Pronto. A gente vai apagar agora. Para a gente ir para a segunda questão da página 80. Certo? Da página 80. Pronto. Bom? Vamos aí para a segunda questão. O que é que a segunda questão está pedindo para a gente fazer? Tia Sueli, vamos ler o que é que a segunda questão está pedindo para mim fazer? Vamos lá. Copie as frases substituindo as palavras destacadas pelo feminino. Faça as modificações na sessão. Como assim, Tia Sueli? Por que, gente? Eu vou fazer, só que eu vou ter que modificar alguma coisa. Vamos ver o que é que eu vou ter que modificar. Na A. Como é a frase da letra A? O homem entrou no banheiro. Certo? Qual é a modificação que eu vou fazer? Gente, lembra que a tia falou do artigozinho? Lembra? O homem, né? Só que o início de frase é a letra maiúscula. O homem. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar. Qual é a palavrinha que está em negrito aí, destacada? Homem. Então, eu vou mudar aí. A palavra é homem. Mas eu também vou ter que mudar o artigo. O homem, né? Então, vamos lá. A. O homem. Não vai ficar o homem. Porque se eu vou passar para o feminino, né, gente? Se eu vou passar para o feminino, qual é o feminino de homem? Homem. Homem. Qual é o feminino de homem? Mulher. Aí vai ficar, ó. A. Olha o A maiúsculo. A mulher. Por isso que está falando na segunda questão sobre modificação. A mulher entrou no banheiro, certo? Vamos para B. O gato. O gato mia no telhado. A frase que tem aqui é o gato mia no telhado. Qual é aí a palavra destacada que está em negrito? Gato. Muito bem. Agora eu vou passar essa palavra para o feminino. Só que também eu vou ter que mudar a palavra que tem antes dele. Que é o quê? O gato vai ficar o quê? A. Qual é o feminino de gato? A tia trouxe hoje aqui, não foi? Os nossos visuais. A. Gata. Gata. Mia. Vai lendo. No. Telhado. Quando você for escrever, você vai lendo a palavra para não esquecer nenhuma letrinha. Tá bom? Sei. Sei. Vamos ler a frase. Sei. O jogador fez um gol. Como é que vai ficar? Qual é o feminino de jogador? Jó. Isso. Joga. Doura. Então vai ficar. A. Jó. Gadora. A jogadora. Fez um gol. Fez um gol. Fez um gol. A jogadora fez um gol. Pronto? Pronto. Pronto. Vamos lá. Agora vamos para a frase D. E a última frase. Vamos lá. É a última frase. Bom? Frase D. O leão caminha com o filhote. Como é que vai ficar a frase D? Qual é a palavra destacada? Sacada. Leão. Eu vou passar essa palavra leão para o femenino. Vai ficar o que? A. Muito bem. Muda aqui o artigo. A leoa caminha com os filhote. Caminha com os filhote. Vocês vão escrever desse jeitinho que a tia está dando aqui a dica. Certo? Lembrando que frase são iniciada com letra maiúscula. Gente, até o final do ano. Eu quero que nenhuma criança do segundo ano erre mais isso. Por favor, na hora de escrever frase. Principalmente a tia que observou nas cartinhas. O que vocês fizeram para as professoras. Teve criança que iniciou a sua cartinha com letra minúscula. E a tia Sueli, que vem aqui nas nossas aulas online, está sempre dizendo. E a professora na sala de aula também. Se inicia a frase com letra maiúscula. Nunca com letra minúscula. Pronto. Essa foi a nossa segunda caixão da página 80. Certo? Vamos agora para 81. Vamos lá. Pronto. Deixa eu dar um tempinho aí para vocês. Se tiver alguma dúvida. Tia Sueli fica assim dando a dica. Né? Vocês vão pegando a dica. Certo? Isso. Vamos lá. Nós vamos agora para a página 81. Vamos lá para a página 81. Para a gente terminar aí. Vou apagar, tá bom? Dá tempo para a mamãe já ter. Você vai copiar no jeitinho. Se o microfone ficar... Tia está falando aqui bem alto. E se caso você não vê, não dá para ver a palavra, né? A gente tira ela do local e coloca no outro. Vamos agora para a página 81. Vamos agora para a página 81. Aqui, ó. Vou aqui mostrar para vocês. Página 81. Certo? Essa aqui a gente vai fazer agora. Gente, na página 81 a gente tem a terceira questão. Certo? A gente tem aí a terceira questão. Nela tem... Vamos ler aí a terceira questão. Lê a tirinha e faça o que se perde. Aí, na terceira questão, a gente tem uma tirinha. Que a gente já trabalhou também sobre tirinha. Né? Então, vamos aí. Lembra do Calvin? A gente já trabalhou do Calvin. Que ele não queria jogar, que ele levou a bola na cabeça. Né? Bora lá. Vamos ler aqui. Eu... Primeiro... O primeiro quadrinho diz assim. Eu adoro o sábado. O segundo quadrinho. Todo sábado eu acordo às seis e como três potes de cereal crocante açucarado. Terceiro quadrinho. Daí assisto o desenho até meio dia. Depois, sonho coerente. Imperativo o resto do dia. Funciona? Uma pergunta. Nenhum irmão, nenhuma irmã até agora. Certo? Então, aí, gente. É um... É uma tirinha, né? De uma historinha do Calvin e Aroudo. É de Bill Vantesson. E aqui fala uma historinha. Tá aqui falando o Calvin. Falando aqui sobre... Sobre aqui que ele acorda de manhã, no sábado, né? Como uma vasilha de cereal. Um pote de cereal. Três potes. E ele passa o dia assim, meio agitado. Imperativo quer dizer, gente. Agitado. Incoerente. É porque ele não respeita nada, viu? Aí, ele funciona. Nenhum irmão até... E nenhum irmão até agora. Querem dizer que ele é tão desinquieto que a mãe dele não quis ser mais filho, né? Porque já basta ele de agitar. Aí, gente, nós temos A, o item A e o item B. O que é que o item A e o item B está pedindo? Vamos lá. O item A. Em que quadrinho é um artigo antes do substantivo e qual é o substantivo? Gente, qual é o quadrinho que nele tem um substantivo e antes dele tem um artigo? Gente, ó. Tem um substantivo? Daí, assisto o desenho. Ó, antes do desenho eu não tenho um substantivo. Do meu dia também não. Depois também não. Só também não. Incoerente não. Imperativo também não. Já que a palavra resto, então, seria o quê? O A. E qual seria a palavra? Qual seria o artigo? Qual seria o quadro primeiro? Está dizendo aí? Aí é o terceiro quadrinho, né? Você vai colocar assim. A. Assim, um artigo. No terceiro quadrinho. Certo? Com a letra bem bonita. No terceiro quadrinho. E qual é esse substantivo que o artigo está vindo antes dele? A gente acabou de dizer. É a palavra que está aqui, ó. Dentro do terceiro quadrinho. Resto. Certo? Você bota bem destacada aqui a palavra resto. Como aqui é um ponto, a gente coloca o resto com R maiúsculo. Certo? Depois do ponto tem que colocar letra maiúsculo. Pronto. Vamos para a terceira. Quem é que a terceira está pedindo mais? Tem a B. O item B. O que é que o item B está pedindo da terceira? Copia do último quadrinho. Um substantivo feminino e outro masculino. Gente, bem aqui ele está falando o substantivo masculino e o feminino. Qual é? Diz aí para a tia Sueli, ó. Nenhum irmão e nenhuma irmã até agora. Qual é o substantivo aí? Masculino e feminino. Foi o que a gente acabou de falar. Muito bem. Muito bem. Para quem falou que no item B tem a palavra masculina, qual é? Irmão. E a palavra feminina, irmã. Né? Pronto. Respondi a minha terceira. Vou para o quadro na quarta questão. Ó. Olha aqui o quadro na quarta questão. Complete a tabela abaixo. Aí a tabela tem masculino e feminino. Certo? Aí nós vamos descobrir quem é o... Aqui nós temos a palavra SA. Qual o feminino da palavra SA? A gente vai dividir, certo? Desse lado masculino, desse aqui feminino. Aí nós já temos aí a palavra SAPO. Vai fazer assim para poder não confundir vocês. Certo? Aí nesse lado aqui nós temos a palavra IRMÃ. Vou fazer aqui, gente, tá? Princesa. Para não se perder, certo? Aí temos ovelha. Aí nós temos princesa. 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 Aí desse lado aqui nós temos cavaleiro. Cavaleiro. A gente tá copiando todos para vocês não se perderem, viu? Aí temos marido. 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 Amiga aqui desse lado. Amiga. Aí temos galo. Certo? Aí as outras duas eu vou colocar aqui, certo? As duas de baixo. Que é vaca e égua. Vamos lá. Como é a palavra aqui? Sapo. Qual é o feminino de sapo? Já tá assim, né gente? Qual é o feminino de sapo? Qual é? S-A-T-A. Eu vou escrever Sapa. Aí agora aqui tá perguntando. Qual é o masculino de irmã? Ó. Irmã. De ovelha. Será o quê? Ovelha é carneiro. Carneiro. De príncipe. De príncipe. A tia Jélia trouxe até agora. Príncipe. Olha o acento. Príncipe. Príncipe. Né? Príncipe. Certo? E cavaleiro. Quando eu falo cavaleiro, eu falo da dama. Não é cavaleira não, viu? Vai que alguém coloca assim, né? Criança. A tia já tá avisando aqui que faça isso não. De marido. Mu. É. Marido. Esposa, né? Vamos colocar esposa. Porque mulher é de homem. Certo? Esposa. De amiga. Amigo. Amigo. Mas feminino de galo, galinha. Certo? E aqui de vaca, boi. E de égua, cavalo. Pronto. Já fizemos aí a terceira. Se é a terceira. Questão. Bom. E aí? Quando vocês vão fazer na terceira, nós vamos, porque tem um teste bem pequenininho aqui na quinta questão, ó. Ó, vamos ler com a tia Sueli aqui, ó. Vamos ler aí, com a tia Sueli, essa quinta que a tia acabou de apresentar pra vocês. Leu o texto e faz o que se perde. Quinta questão. A fotografia. Então, a fotografia. O sapo tirou a foto da gata para mostrar aquela rata, porque era que a girafa tinha inveja da gata. Acontece que o gato, marido da gata, escondido no mato, deu um susto na girafa, que derrubou o seu, o senhor pato, e morreu de vergonha na frente da bichará. Vocês estão vendo aí, gente, que falando da fotografia, né, que quem tá tirando a foto? É o sapo que tá tirando a foto de quem? Da gata. Pra mostrar pra quem? Pra rata. Porque é que a girafa tinha inveja da gata. Acontece, né, que o gato, marido da gata, escondido no mato, deu um susto na girafa, que derrubou o senhor pato. Gente, aí essas palavras do texto estão todas enegritas, curinhas. Vendo? Vocês vão agora dividir elas, vamos organizar elas aqui na A, M, masculina e feminina, tá bom? Vamos lá. A gente já pode apagar aqui, já deu certo. Tinha o Sueli? A palavra, porque, gente, a ovelha já tem no livro de vocês. Carneiro, ó, o microfone não tá na frente de carneiro, viu? Dá pra vocês fazerem. Tá bom? Pronto? Tinha o Sueli agora vai apagar. Aí vocês vão já organizar aí a quinta questão, tá bom? Vou apagar aqui. Tinha o Sueli vai fazendo com vocês, mas vocês, a tia Sueli já pagou, a tia Sueli tá dando a dica. Quando terminar, vocês conseguem fazer bem direitinho. Às vezes tem uma dúvida que... Você quer tirar, né? Vamos lá, procurar as palavras aqui. Nós vamos dividir ela em que? Vou até pegar ali, ó. Primeiro aqui. Em masculina. Ó. Certo? 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 E em... Feminino. Certo? Vamos lá. Sapo. Sapo. Aqui é a palavra sapo. Sapo é masculino ou feminino? É o que, sapo? Masculino. É de gênero masculino e sapo. Já foto, certo? Porque o de foto vem de fotografia. Fotografia é uma palavra de gênero feminino. Foto vai ficar desse lado aqui, ó. Certo? Não é porque termina com ó, que você vai colocar no masculino, não. Gata. Ó. Gata é o que? Femenina. Gata é feminina. E... Rata. Rata é o que? Rata. Rata também feminina. Vai tirando do texto, criança. A tia quis fazer com vocês, por conta que às vezes a criança vai se confundir, né? Girafa. Femenina. Gata já tem. Não vou colocar mais, não. Coloca só uma vez. Gato. Gato é o que? Masculino. Marido. Marido é masculino ou feminino? Masculino, tia. Gata também já colocou. Girafa, tia colocou. E pato. Pato. Masculino. Tá aí. Então, qual foi a palavra que a gente encontrou na quinta aí no texto? A. Pronto? Fora. Sapo, gato, marido e pato. Masculino, feminino. Foto, gata, rata e girafa. Pronto. Muito fácil. Certo? A gente agora vai colocar na página 82. Só que dá 82, criança. É só esse ladinho aqui. Certo? Só esse ladinho aqui que a gente vai fazer. Tá bom? Só esse lado. Pronto. Tia Sueli vai dar um tempo aí quando vocês fazem. É bem bonito. Deixa a tarefa bem feita. Bem feita. Bom? Pronto. 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 A gente vai apagar agora e a gente vai para a página 82, tá bom? A gente já mostrou aí onde é que a gente vai. Vou apagar. Olha, é o que a gente precisa, né? Vamos aí para a página 82. A página 82, gente, tem a questão de número 6. Ó, tem aqui, tem um quadradinho, tem uma palavrinha princesa. A outra, patroa. A outra, ele é quantia, a terceira, atriz. A próxima, madrasta, a outra, amiga. Não vou copiar, não, vou fazer só o quadro. Porque aí, o livro de vocês tem, são cinco do lado e cinco do outro. Cinco do lado e cinco do outro, certo? Vamos lá, deixa eu desenho aqui. Desse lado aqui tem o quê? Vamos lá. Vamos lá, princesa. Cadê esse azulzinho aqui? Bom? Princesa, patroa, atriz, madrasta, amiga e dama. Vamos para os masculinos. Amigo, cavaleiro, patrão, príncipe, príncipe. Deixa eu ver quantos tem aqui. São seis, gente, eu fiz só cinco desses. Estou aí, revir, que vão começar de novo. Os masculinos. Vamos lá. Amigo, cavaleiro, patrão, príncipe, padrasto e ator. Princesa, onde é que está o príncipe para ligar para a princesa? Hã? Vamos contar, está em qual? Amigo, cavaleiro, patrão e príncipe. É o quarto quadrado. Patroa. Quem é o masculino de patroa? Patrão. Qual é? O terceiro quadrado. Atriz. Atriz, quem é o masculino de atriz? Atriz e a, o masculino é ator. Então, qual é? O último. Madrasta. Qual é o masculino de madrasta? Padrasta, o penúltimo. Amiga. Tá fácil, não dá não, criança. Você leu, já ligou. Dama. Cavaleiro. Certo? Pronto. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Bom, vocês já ligaram. Essa aqui eu vou apagar logo. Isso aqui vocês já fizeram. Antes mesmo da Tia Sueli colocar aqui na lousa. Vocês são muito inteligentes. Bom, vamos agora para a sétima. Sétima e última questão. Ó. Isso aqui, viu? Faz quantinho? Sétima e última questão. O que ela já está pedindo para a gente fazer? O que é? Escreva o feminino das imagens. Vamos lá. Aí nós temos quatro imagens. Qual é o feminino dessa imagem? Aqui tem o gato. Qual o feminino de gato? Eu vou escrever o feminino, viu, crianças? Qual é o feminino de gato? Nós já falamos hoje. Que é a, tá. Então eu vou escrever aqui gata. Primeiro quatro. Certo? Tá, aí tem o segundo quadro. O terceiro. E o quarto. A gente vai aí mostrar para vocês o que mais você já sabe. Né? Temos esse aqui. O elefante. Vixe, Tia. Será que... Será que naquele quadro tem o que elefante? Hum? Para a gente saber. Sim, não, mas a gente vai dizer para você agora. É elefanta. Tá. Certo? É... E é, Tia Solies. Elefanta. Certo? E... O feminino de abelha... É abelha. Né? Deveria? A abelha. Não, porque aqui, gente, desse lado está o zangão. Né? Aqui desse lado é a abelha. Certo? Então aqui é a abelha. É o feminino. E aqui nós temos o amigo rei. Quem é o feminino de rei? É a rainha. Pronto. A rainha. Aí está a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nós estudamos aí sobre o gênero do substantivo, no qual você tiver a oportunidade de conhecer duas formas do gênero de substantivo, que é o masculino e o feminino. E a gente praticou aí nessas páginas aqui, não foi? Certo? Então, gente, olha, como a professora lhe falou, quem está só online, quem está vindo todo dia, não precisa. Quem está vindo um dia sim, outro não. Mas aquelas crianças que não estão vindo para a escola de jeito nenhum, nós não temos como colocar a presença. Então, como é a forma? Você vai pegar, bater a foto das suas, da atividade e mandar para a sua professora. Né? São os poucos que não estão, tem uns que estão vindo outro dia, outros sim. As crianças que estão vindo um dia sim, um não, a gente dá para saber porque eles trazem a tarefa e a gente viu que acompanham a aula. A gente sabe que acompanham. Tem gente que só faz a tarefa não. A gente sabe quando a criança segue a explicação da professora. Tá bom? Então, para vocês aí, a tia Sueli quer lembrar para vocês que ainda não fez a carta. Para a professora que marcou a sua vida e não veio deixar, não trouxe, faça. Tem uma professora esperando uma carta sua. Qual delas que você mais marcou a sua vida? Foi aí o nosso projeto lindo que nós tivemos aí, né? Do dia do estudante, muito bonito aí. Quem lembra o nome do projeto? Hoje é folclore. E o do dia do estudante que foi prazer em seu coração, a alegria de ser estudante. E hoje nós temos o nosso projeto aqui, ó. Folclore traz conhecimento, ensinamento, encanto, né? Então, e cultura, principalmente cultura, né, gente? Que uma nação, um povo, não sobrevive sem a cultura. Que é o que a gente vai passando de tradições para as pessoas. Então, para vocês aí que estão terminando a atividade, fazendo as atividades, ó. Parabéns, certo? A tia Sueli quer desejar aí para vocês uma boa atividade. Responde aí o estudo do texto, o estudo do vocabulário com toda atenção. E não deixa de enviar quem está só lá. Quem está vindo um dia sim e no outro não, né? Os números ímpares e os números pares. Você não precisa enviar, bater a foto. Só aquelas... Aquelas crianças que ainda não concluíram, certo? Pois, pra vocês aí... Beijo, tchau e até a nossa próxima aula de língua portuguesa com a tia Sueli. Certo? Então, um beijo. Tchau, tchau, tchau. Não deixa aí, ó, de fazer as atividades no capricho, tá bom?